Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde a todos vocês, família, família, também não se esqueça de meter o dedo no like, tá certo? Se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo do vídeo, tá bom? Caso Lucilene, bomba! Caso Lucilene, Elane revela tudo de Vanderlei, é galera! Em uma postagem do Vanderlei no seu Facebook e no Instagram, ele postou uma foto com a Elane, né? Outra hora tá no Maior Love, outra hora tá brigando, outra hora ela falou na entrevista que ela é esposa do Vanderlei, que tava separado quando ficou sabendo que o Vanderlei tinha um caso com a Lucilene, e que aí ela não quis mais o Vanderlei, né? E depois eles ficaram juntos, postaram uma foto juntos, todos felizes, no Maior Love, né? E que outra hora a Elane revelou que o Vanderlei comprou o remédio, né? Pra adopar a Lucilene, e que a testemunha viu o Vanderlei e a Elane colocando a Lucilene dentro de um carro preto, né? Já adopada, e que ela ia dirigindo o carro e o Vanderlei ia atrás do banco com a Lucilene. O que é que vocês acham, galera? Será que a Elane ainda vai entregar o Vanderlei, entregar todos os podres quando eles brigarem? O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham, tá certo? Também não se esqueça de deixar o dedão no like aí, tá certo? Se inscrever no canal, apertar o sino das notificações e seus comentários abaixo o que é que vocês acham desse caso, tá certo, galera? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.